O Réu é inocente? O Réu fez o que os senhores também fariam? Ou o Réu é culpado? Pois bem, ouçamos o Réu. O Réu é culpado? Pois bem, ouçamos o Réu. Mas a ingrata, em segredo, tinha um outro amor. Um certo dia, ao chegar em meu mir de lar, O que avistei, foi demais pra um homem não chorar. Minha mulher, abraçando o outro, encontrei. Louco de ódio, ali mesmo, ela eu matei. Esse canalha, nessa hora, fugiu a correr. Foi condenado, sem poder, sequer me defender. Nesses dez anos, e na cela fria, eu paguei. Sofri de prantos, matar esse traidor, chorei. Fui libertado, procurei até que encontrei. Esse traidor, sem piedade, na hora, matei. Sei que esta vida, para mim, nunca mais sorrirá. Mas o canalha, outro lar, jamais destruirá.